Quer trabalhar uma levada de samba, um pouquinho diferente, dar uma variada nela? Então, vamos pensar um pouquinho diferente do processo, né? Essa aqui é a partir da mão direita e não da mão esquerda. Essa aqui é a partir da harmonia, do groove da harmonia, e não da levada do baixo. É uma levada que tem um pouco de influência do João Donato, do Calypso, que ele mistura, né? Das coisas latinas que ele mistura com samba, mas tem a ver também com samba de terreiro, com surdo, que pega tic-tum, tic-tum, né? E às vezes você... Então, quer dizer, dissecar... Agora, na mão direita, é mais ou menos o tamborim, né? É mais ou menos o desenho do tamborim. Então, na mão direita, vamos dissecar. O que a gente está fazendo aqui? O 2, 5, 1 mais básico. Ré, Sol, Dó. Ré menor, Sol, Sete, Dó. Mas aqui, cabe essa dica também de harmonia. Vamos botar um Ré. Um baixo, vamos trabalhar aquela estrutura de tônica, quinta e oitava, né? Às vezes, a junta até, fica bonito. Por que não? Às vezes, só oitava. Às vezes, só a quinta também, que soa bonito, né? Que é o primeiro harmônico. Então, aqui, vamos colocar o baixo, tá aqui. E o Ré menor, mas aquele Ré menor com sétima e nona. Esse aqui. Uma dicasinha aqui, ó. Tenta botar aqui embaixo o Mi e o Fá, pra dar esse... Essa coisa... Né? Pra dar esse semitom aqui, que a cuíca tem muito... Parece que soa sempre esse semitom, né? E aí, é bacana que dá essa sujeirinha boa aqui, né? Então, quer dizer, aqui que a gente tá aqui na mão direita. Mi, Fá, Lá, Dó, Mi. Né? Mi, Fá, Lá, Dó, Mi. O Ré menor tá aqui. O Sol 13, a gente só desloca, ó. O Sol pro Si. O Dó com sétima e nona, Dó com sétima maior e nona, a gente pode colocar uma sexta junto também, ó. Aí fica isso aqui, ó. Mi, Sol, Lá, Si, Ré. Então, ficou... E o baixo, vamos pensar o baixo sempre no dois, né? O samba em dois por quatro. Um, dois, três, dois, um, dois, um. Mas você já repara que o surdo, às vezes... Então, isso você pode usar. Na verdade, é bem baixinho na dinâmica, né? Então, um, dois, e... Aí aqui já se aproximou mais do Donato, quando você põe o pom-bom. Já é um surdo um pouco diferente. Tic-tum-dum, 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 tic-tum. E aí treinar isso em todos os tons. Vamos subir na progressão de terças menores? Então, aqui, ó. Um pouquinho mais. Depois a gente vai mais rápido. Tic-tum-dum, tic-tum-dum. Né? Dois, cinco, um, subindo em ciclo nessa progressão de terças menores. Olha que interessante, né? Dava até pra compor uma música aqui, hein? Usar isso aí e botar uma melodia em cima disso, né? É legal quando inspira. O exercício tem que inspirar, né? E aqui fica essa dica. Vamos fazer aqui um pouquinho mais rápido. Gromático. Trabalhando inversão. Terceiro. Já é bacana, né? Já é uma levada interessante. Fica a dica premium. Tchau. 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 Tchau.